Oi pessoal, eu estou aqui na chácara do meu bem mais de uma vez, que a maioria dos meus vídeos foram aqui, eu acho É, porque eu não comprei direito, eu só fiz 4 vídeos até agora Aí eu estou mostrando a nova decoraçãozinha da casa da minha mãe Desculpa, eu te dei essa pedidinha aqui, eu tenho que tomar um dia pra você Primeiro vamos começar no banheiro, que o banheiro a mãe usa pra tomar banho Aqui ó, um vasinho, um salissário, que é minha prima mesmo aqui A gente tá, a pipinha tá só Ele é, nós todos vizinhos, mas aqui é, é que é a branca É branca porque eu adoro ver Aí minha prima e eu, fomos lá na loja, lá no centro da cidade Aí a gente já viu esse kitzinho Aqui a gente foi lá no centro da cidade, com a mãe dela, comprou Aí quando ela não gosta mais de brincar de bar, ela me deu, né Olha aqui, é tudo branquinho, tem umas cargazinhas aqui, azul Dá pra abrir até, às vezes quer abrir do lado de cima Aqui tá uma balancinha muito fofa, dá pra você tirar aqui também Não vai dar agora, porque tem tempo Tem aqui, ela tá no... Aí dá pra você colocar a coletinha Mas ela fica, depois que você me acorda, que é o da minha não Só tem uma, tem uma, é que vai por nozinha pra me ensinar Tem que ficar segurando a porta Eu acho que, vai dar tempo pra segurar, né Porque eu acho que vou colocar uma coisinha aqui pra frente Tipo um suporte, né Essa banheirinha aqui é muito fofa, que vem com a escada Minha escadinha aqui também é do kit A balancinha também Aí vem aqui Aí quando a poli quiser, ela só faz isso É do tamanho da poli, gente Tipo assim, essa poli é a que tira a cabeça Mas a poli de vocês não for que tira a cabeça, não tira Ela dá certinho aí, gente Tipo assim, como se ela tivesse uma sinofunda sem cabeça E com a cabeça na banheirinha mesmo Aí nunca tinha Também é do kit, essa balancinha que eu acabei de mostrar Essa pilazinha vem num kit roxinho, né Mas vinha com banheirinha Aí, pipa Vem com banheirinha e balança Como minha prima não tava achando a pilazinha dela assim Ela só tava achando essa Então ela me deu Como também Ela tinha também Vinha com balança, banheira E vozinha Ah, esse kitzinho aqui Mas aí eu já tinha Eu escolhi o azulzinho Eu escolhi azul e branco Eu adoro azul e branco Ela não queria me dar os outros Eu também não queria Porque senão ia ter com muita pança Ah, então eu escolhi Ai, desculpa É que eu escolhi essa aqui Você pode pegar aqui Dá pra abrir Aqui é uma florzinha Aqui 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 assim Não sei se tá bom pra ver Minha tia que tá me fumando Ela vai Ela tá grávida Vai nascer o bebê dela maninho Oi Oi Aqui é um sofazinho Eu deixei um móvelzinho Que ficava aqui atrás Pra pó e ele não cair Tipo assim Pra pó e ele não ficar caindo Eu coloquei Ajuda, Rafinha Vai cair Eu coloquei móvelzinho Eu coloquei móvelzinho Eu coloquei móvelzinho Eu coloquei móvelzinho Lá em casa Eu gostaria Porque minha mãe tava deixando Mas também dá pra você Colocar pó e assim Tá gostoso? E esse E tem É isso, Rafa O que que tem? Aqui Tem um pezinho Quarto Não tem nada Só tem Não tem mais nada Não tem mais nada Mas entrou Mas eu personalizou Você personalizou? Então Agora já que eu mostrei tudo do banheiro Eu acho que eu mostrei Tem um vasinho Que a gente vai mostrar agora A cozinha Esse vasinho aqui Que tem umas frutinhas Minha mãe me emprestou Pra eu ficar brincando Um tempo Aí eu coloquei aqui Eu fazia Eu só tinha emprestado Mas eu achei essa frutinha Lá em casa Botei Então Eu coloquei aqui Não dá pra colocar no quarto A gente ia ter um cheio No banheiro Eu tava roubendo Porque a mamãe me trocou A minha casa me apoia Pra fazer É que tem Você sabe Aqui Com a bola Da TV Tem uma coisa Em cima Que você coloca TV Embaixo Você coloca Os livros Alguma coisa E Tem uma coisa Aqui Olha a coisa Bonitinha Que é a flor Todo florido Assim Ah é que Não tira a cozinha Vou ter que levantar Tem essa florzinha Que como eu tenho Peixinho Que eu vou Depois É a comida Do peixe Eu tô Eu tô Ficando Ficando Bonitinho Aí eu faço Assim Isso daqui É uma Jarrinha Isso daqui É uma Jarrinha Que tem Um desenho De um Cisne Com o nosso Que também É o mesmo Desenho Só que é Diferente Porque aqui Não tem Nem Cozinha É assim 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 Aqui Assim Ó Faz Jarrinha Não sei se Tá Isso daqui Não sei se Isso daqui Não sei se Não sei se Não sei se Tá Não sei se Eu vou Ter que Tirar Tem uma TV aqui do lado, que o quarto é do ladinho da cozinha, né? Aí eu coloquei a TV do lado. Aí eu coloco uma cadeirinha, como vocês viram, que no começo do vídeo eu mostrei aqui. Ela apareceu, mas eu não gosto. Eu venho do parque atlático, meu pai, que eu coloquei. Aí aqui vem a TV de... Ai, tá meio que quebrada. Olha aqui, tem anel que quebrada aqui. Então, aqui tem uma TVzinha, que eu coloquei. Aí tem umas flores, tapete, como que tá lindinho. E aqui em cima, depois... O que você pôs? Olha aqui, tira aqui. Cadê a linda? Ficou muito bonitinho. Deixa eu tirar aqui, que eu já mostrei, senão eu vou ficar confundindo. Aqui é o meu Monster High, que eu uso também pra você ser a mãe dela. A minha prima dormiu lá em casa, não sei, a gente brincou, porque agora era minha. Não pode fazer vidro aqui, tá? Não pode fazer vidro aqui, tá? Aqui é essas imagens que eu uso pra ser a mãe dela. Aqui, ó. Mas não pode fazer vidro aqui. Olha aqui, tá vendo? Não pode achar uma montaninha aqui. Mas não pode fazer vidro aqui. Eu uso pra ser um lúcido card da Poli, mas não tá funcionando muito bem. Tem que ficar palipando nela. Como estou batendo. Aí eu penduro com a piscina. Tinha, tinha. Hoje eu trouxe minha casa esperando a piscina. Aqui é a piscina que eu tô comprando por seguro. Vem lá aqui dentro, mas eu não fiz a piscina. Tem a Cleo, a Laguna, a Claudinha, a Franky e a Draculaura. Aqui tem escrito Porto Seguro, BX, que significa Porto Seguro e Bahia. É muito bonitinho. Aqui tem uns negocinhos com aquelas coisinhas lá, que é tipo cola, grita, mas aí é só um tinto. Aí é desenhado. Tem a piscina delas aqui. Tem umas igrejas lá. O tapetezinho do Carso da Poli, que eu acho que é uma flor, não sei. Tem a piscina amarela aqui. Envolta, é tudo vermelho. Tem um negocinho branco. Que é feito daqui, é um rosinho, que é lindo. Aqui é um negocinho que eu prendo com fita adesiva também, né? Pra ser o poizinho da Poli, pra não bater a cabeça na parede quando estiver. Quando estiver, quando estiver, quando estiver, quando vai ao Poli, for pra cima. Ai, que frio que for. Aí tem uma florzinha aqui, que é muito bonitinha, também é feita. Tem esse coelhinho aqui, meu tipo de música, que deve se colocar. Tem esse coelhinho aqui, meu tipo de música, que é uma florzinha aqui, 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 que é uma florzinha aqui. Obrigado.